é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde dessa terça-feira 4 de julho agora na Espanha são 20 horas e 11 minutos no Brasil 15 e 11 da tarde gente a btc aqui no 4 horas parece que tá desenhando de novo uma cunha triangular a gente permanece numa tendência de alta as bolinhas estão bem distantes para gente perder a tendência de alta no 4 horas a btc teria que dar uma mega agulhada de mais de mil dólares teria que ir para 29.754 então é muito provável que essa cunha triangular aqui que tá se desdobrando aqui no 4 horas mais uma cunha a gente desenhou uma primeira cunha que teve início basicamente em 2021 de junho depois ela acabou explodindo para cima para baixo desenhou um novo triângulo e aí explodiu para cima e agora a gente tá desenhando um novo triângulo na cuja cujo bico tá ficando na altura da própria ver o ápice semanal isso aqui só tá potencializando o poder de explosão da cunha inicial no semanal a btc tá numa panela de pressão o que tá segurando a btc de uma hecatombe impulsiva é a linha superior da nuvem no semanal na projeção a nebulosidade permanece esverdeada no do renco segue vigente aqui a nossa onda 5 agora vamos olhar lá no diário no diário a gente já meio que rompeu a nossa cunha a btc mal consegue incursionar para dentro do canal de keltner ela só transita basicamente por cima da up então tem muito cavaleiro do apocalipse é reportando que a BTC perdeu o viés de alta gente como que a btc perdeu o viés de alta se ela tá basicamente transitando por cima do canal de keltner com as três linhas a agressivamente apontadas para cima nos 6 horas a gente ainda tá dando vigência uma bandeira de alta o que parece aqui é que essa onda 2 já iniciou já já foi revogada essa bandeira já iniciou uma onda 3 só que se aproximou desse topo aqui em 31.431 deu uma recuada a próxima tentativa é para explodir em direção a 36 hoje não entra deu no intraday deu bons trades a btc basicamente ficou o dia todo na banda inferior da banda de ver o apno intraday a a gente pegou uma agulhada dessa aqui para lower e aí foi ganho foi ganho com lucro no bolso dos assinantes na seara fatica o hacker que promoveu uma explorou uma vulnerabilidade da poli network ele agora tá com uma carteira avaliada em 42 bilhões de dólares com B de bola mas não encontrou liquidez para transformar isso em btc ou outros ativos dentro da poli network e agora tá tentando explorar pontes de interoperabilidade para levar essa série de ativos avaliados em 42 bilhões de dólares para outros ecossistemas no total são 57 ativos criptográficos é diferentes e eu enfim se ele conseguir levar isso para outros ecossistemas a coisa pode complicar mas enfim vamos ver como isso vai se desdobrar as pontes estão sendo interrompidas e uma atualização na rede etéreo vai criar uma espécie de disjuntor contra um eventual curto-circuito hacker o que vai o que esse disjuntor vai operar da forma da seguinte maneira toda vez que o protocolo entender que alguma coisa errada simplesmente as transações serão imediatamente canceladas antes da confirmação seria uma atualização que criaria um padrão erc de disjuntor por assim dizer vai vai evitar muito é muito muito é golpe hacker é envolvendo smart contracts maliciosos como aqueles que a gente tenta interagir e já chega cobrando uma taxa absurda que na verdade não é para pagar o gás mas sim para alimentar o Alex do hacker enfim a rede etéreo sempre na frente de outros ecossistemas agora vai criar um disjuntor que vai cancelar a transação antes da confirmação muito interessante isso e uma pesquisa da consciência e da conta de que 92 por cento dos entrevistados mais de 15.158 pessoas nos Estados Unidos entre 18 e 65 anos afirmaram ter um conhecimento básico de criptografia alguns reportaram não conhecer muito outros recorde reportaram ter um conhecimento mais aprofundado mas o fato é que um percentual desse gente de 92 por cento das outras pessoas afirmarem que possuem conhecimento básico de criptografia numa faixa etária de 18 a 65 anos é muito impactante Enfim é o novo normal para a tecnologia blockchain e para o mundo cripto na seara geopolítica e finanças internacionais Vladimir Putin Xi Jinping e na aranha da mod da Índia se reuniram se reuniram numa cúpula virtual da organização de cooperação de Xangai os três líderes é o líder da Rússia China e Índia se concentraram nas suas próprias questões os jornalistas não tiveram muito acesso ao teor das reuniões mas foram questões é internas é relativas aos três países enfim a Rússia agora está repondo as as fileiras do grupo de mercenários Wagner que tá virando uma corporação sob a administração do Kremlin com a população carcerária xexena autoridades de inteligência estrangeiras ocidentais dão conta de que essa movimentação pode ser perigosa a Rússia está preparando o envio de novos combatentes vindos da população carcerária da xexênia segundo analistas ocidentais e até não há nenhum critério é para para peneirar o a parcela da população carcerária que está engrossando as fileiras do grupo Wagner agora de homicida estuprador tá tudo indo parar no grupo de mercenários Wagner e a Rússia e os Estados Unidos estão formalmente iniciando uma troca de prisioneiros o o correspondente do Wall Street Journal o Ergang Gekovic é que foi detido sob acusação de espionagem em Moscou é tá agora sendo objeto de uma tratativa inicial de troca até o Brasil pode entrar nessa confusão dessa troca de prisioneiros porque o Brasil tem detido na sob custódia brasileira um espião russo que tentou se passar por estagiário no Tribunal Penal Internacional de Haia com documentação brasileira enfim ele acabou detido ele continua detido no Brasil e o ao interesse dos russos nesse suposto espião que a Rússia diz que não é mas agora aceita trocar pelo a supostamente aceitaria trocar pelo Garkovic enfim a quantidade de visitas consulares e de e de diplomatas na no local de detenção do Garkovic acabou aguçando a curiosidade da imprensa que acabou arrancando do porta-voz do creme que assim um início de tratativa para troca de prisioneiros isso aconteceu com a jogadora de basquete norte-americana que foi detida com com óleo de cannabis é foi trocada pelo senhor das armas e agora o Garkovic vai ser trocado não se sabe exatamente por quem mas inclusive o Brasil pode entrar nessa confusão da troca de prisioneiros enfim pessoal obtecer aqui no 26 horas claramente tá rompendo de forma ascendente a nossa bandeira de alta que é caracterizada por um mastro uma acumulação descendente que depois acaba explodindo de forma ascendente numa pernada que guarda uma propor tem que guardar uma proporcionalidade com o mastro então é bem provável que essa onda 3 leve a btc para 36 mil dólares tá bom pessoal se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo até amanhã fiquem com Deus grande abraço